Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que alguém É o Natal E ter uma influção Porque fui pro pobre Só coração É o Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra mais afinal Então Natal E o novo também E seja feliz quem Souberam que alguém É Natal É Natal É Natal É Natal Seu ano termina Mexa É Natal Pega lá E se eu oi Tem uma criança também, não é? Tem uma criança aqui, não sei. Então isso aqui é pra deixar sua vida, vai trazer-se muitas felicidades e muitas salvas. Amor no coração, porque Deus tomou também em nossas eternidades e levou as nossas doenças, está escrito no sagrado, Isaías 5,3, versículo 4. Não tem doença, porém tem disposição orgânica, tem prédios lá em casa, tem curar e curar tudo. É a cura, é a salvação e liberta, Deus seja louvado. Amém, amém, amém. Amém, Senhor. Você que é um nome desse choc, meu nome dele? Vá, ok. Vá, ok. Vá, ok. E quem pode negar, quem pode negar, quem pode negar, quem pode negar. Vá, ok. E o poder! Salve! Paz, felicidade, vamos lá. Bom, que Deus te abençoe, tá? Walter, feliz Natal, bom dia bem-vinda, tá? E não é desculpa, o tiquinho de alegria. Onde é desculpa? Vamos dar uma praia, eu vou responder. Vamos fazer. 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 o 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 é nossa simbologia nossa simbologia mas é muito grande é um risco de amor de carinho, de paz, de fraternidade da fé cristã é uma espécie especial Deus te abençoe quero você em casa eu sou em casa Deus intervino, mas vai pra casa mas tem cura de brés mas vai pra casa, Deus tem a fé o ano já termina, começa outra vez, então é Natal, a festa que será, que seja feliz, mais uma vez, outra vez, é o ano de Natal, feliz 2015, aleluia, meus aleijões, tem um joelhão que é o nome buscar os sanguíneos, des�mem os sinais, muitas e hoje, são salvas e paz, que é o chame de Deus, xixi sobrevampar, dir ambas pessoas e poxia da vida! weisão Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua vida Nascimento aqui Agora me encontrei E aí no grito Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua vida Adiano 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 A festa de fé e seja bem Eu quero que você fique com base no que você quer que você fique com essa carne E logo, tá? Eu me senti com a boca agora A festa de fé e seja bem Olha, você tem uma ideia Ele é um ótimo trabalhador, sabe Adriana? Vamos cantar pra ele? Eu tô rapidez pra ele depois então Rapidez? É, rapidez Ah, camarada, rapidez É, ele já, 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 já não já É, é Ele já rapidez pra hoje, não É, olha aí, a gente vai roubar as ordens Mas como que é o nome dele? Adriano! Adriano, bom camarada Adriano, bom camarada Adriano, bom camarada Eu acho que eu vou ficar boniquinha Não Ninguém pode atacar Ninguém pode atacar Ninguém pode atacar Ninguém pode atacar O que? Aleluia! Deus te abençoe, meu irmão. A paz de Jesus te dá a saúde, você precisa. Ai, esse nariz tá sempre muito grande. Deus te abençoe, meu irmão. Ah, tá. Deus te abençoe. Não te abençoe, você precisa de a saúde. Mas você guarda direitinho. É vitória, 2015 de vitória, tá bom? Isso mesmo. Muita paz. Eu te abençoe, meu irmão. Chama-se, energia e força. Vai, meu irmão. Tchau. Vamos, senhor. Bate com ele? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Que eu sou que eu sou que eu não ia ouvir Eu não ia ouvir Eu não ia ouvir E o carro de papel Não faz mal, não faz mal 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 Olha ela aqui Eu vou me dar um abraço Eu não, eu não Eu vim aqui, o pessoal vai dar um abraço Na minha amiga Desejando de nada Correende O Espírito Santo Tá vendo? Isso é porque a senhora foi boazinha, viu? Muita ganha pirulito! Ah, Deus te abriu, Deus te abriu, Deus te abriu, Deus te abriu, como é que é o nome dela? Dona Irexia! Dona Irexia é boa camarada, não é? Ah, então vamos cantar pra ela? Vamos lá! Donaícia é boa camarada, nós temos boazinhaко! Do uscidém! O que aconteceu? Não sei, acho que foi um punk soltar Não foi eu Ah é? Ninguém pode negar Foi ela Foi ela Foi ela Toi, 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 toi Toi, toi, toi Toi, toi, toi Ah De novo Não a senhora nunca Pode ficar tranquilo O que aconteceu? Quanto de dedo Quanto de dedo tem aqui? Quanto de oito Eu tenho tanto que você tem Quanto de oito, o que mais fez aqui? Quanto de dedo Felicidades, que Deus te abençoe, tá bom? Força, que o papai do sol já tá contigo, já levou Toda a sua realidade fornevação É a filha, é a filha Muita força, muito amor Que Deus abençoe Cuida de mamãe, viu? Cuida de mamãe Você é especial Quem te deu a vida destruiu a vida Sua forma não fez outro igual Você é especial Amém Deus te trouxe aqui neste momento Sua presença é além de eu viver Entrega a sua vida e aos seus colegas Sua presença é uma família, já Vamos fazer assim hoje em dia Sua presença é uma família Sua presença é uma família Aleluia, Aleluia e Aleluia ... ... ... ... ... ... ... Eu também não tinha passado o Natal. Foi seu fim te visitar. E veio Papai Noel, e o Senhor do Cinnóvel. Feliz Natal. Que alegria. Feliz Natal meu irmão. Feliz Natal. Feliz Natal. Deus tomou sobre si nossas enfermidades. E levou nossas doenças. Diz aí ação de Vecindos 4. Deus determina a vida, a cura. É o nome dele! Que lugar! Que lugar! É o nome dele! Pode chupar dele? Qual o nome dele? Não, o nome dele! Não, o nome dele! Por que? Dele? Não! O banho meu chegou! Feliz Natal! Olha! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Que Deus seja em sua vida! Deus tomou sobre si as nossas enfermidades! E levou as nossas doenças! Isaías, por que? É a parábola de Deus! É o Espírito Santo de Deus! Transforma-se em si! O Espírito Santo de Deus! A parábola de Deus! A vida em seu coração! E em tua vida! A porra! 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 Sandra немного engorda pioneiro, pelo meu Deus! A porra! Namia! Orangia, amia, amia! evaluation, para o qualcosa? A porra! A porra! A porra! Senta aqui! O que queríamos fazer isso? kidnapped wild cowboy sería! O que químico! A porra! E os teus que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Quem está em você, meu jovem? Quem está em você? O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inesperíveis Inesperíveis Aí você pode não perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso, repete e cante Exate ao Senhor Você tem valor Você tem valor A Manil aqui, olha Ela é uma criança, sabe Que você foi da escola? Foi da escola? Que eu te faça a escola pra você Que a próxima vez que eu vim aqui Eu não quero ver você mais aqui não Você vai estar em casa Só fazer burro? Ah, ela vai fazer um burro gostoso Onde você mora? 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 É uma menina sorridente Ah, bom Ah, então tá bom Então tá bom Então tá bom Eu não tinha que ler Sorridente Ela tem que pedir A gente É É Vamos ver se combina Comina? Ah, ah, ah Eu falei Oi, não é que combina mesmo? Diga aí, palhaço Onde você mora? Não, não é assim não É assim não Diga aí, palhaço Deixa eu ver se Olha aí Onde você mora? Ok? Ah, ah 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 Tudo, tudo que anda, muita saúde, muita paz. Você pode falar, amiga? Oi, amiga. Você gosta de conhecer, viu? Vai te trazer assim uma notícia maravilhosa. Eu te amo muito, porque ele já amarrou qualquer realidade que é pura bendição de Jesus. Bom? Então, se você crer, vai acontecer. A profetidade de Jesus. Vamos lá, amor? Vamos. Bom, mas se você pensou que não veio a expressão de Natal, eu vi. Vi lá que está no Rio de Janeiro. Noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, meu amor, pobrezinho, nasceu em Belém. Eis na lava, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus da luz. Qual a fala é teu coração, que fizeste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Ó Senhor, Deus do amor. Ó Senhor, Deus do amor. Ó Senhor, Deus do amor. Feliz aos anjo, Deus da luz, ó Senhor, Deus da luz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL